Bom, enfim, olha aqui, o Alexandre Furtado, não, não abre o sinal pra ele, vamos lá abraçar o José dos Campos, não é isso? Dois homens foram presos com munições de fuzil, entorpecente. E como é que a polícia conseguiu chegar? Ih, rapaz, tá chovendo muito aí, irmão. Bom dia. Bom dia pra você, William. Bom dia a todos que acompanham o SP Noir. Só ouve bastante neste momento São José dos Campos. Uma investigação da Polícia Civil, foram localizados em uma casa no centro da cidade de Lorena, 65 quilos de maconha. A Polícia Civil investigou mais de um mês essa história. Essa droga estava distribuída em algumas malas. O homem de 26 anos foi preso em flagrante e a polícia prendeu um segundo suspeito que tentava fugir pra cidade de Cruzeiro. Além da droga, a polícia prendeu alguns cadernos com anotações do tráfico e munições de fuzil de uso restrito das forças militares, William. Eles foram levados pra cadeia de Lorena e permanecem à disposição da Justiça. Agora, a impressão que eu tenho é que essa chuva chegou. Desculpa, eu vou mudar de assunto, cara, porque eu tô vendo essa chuva aí. Mas eu não vi ninguém com guarda-chuva, eu só vejo a turma correndo. Parece que a chuva começou a cair agora, né? Pegou a todos nós de surpresa. Inclusive, nós montamos um link em um outro local, tivemos que vir pra uma cobertura, porque realmente caiu do nada essa chuva, William. Falou, irmão, um abraço pra você e dá um abraço pra toda a equipe. E atenção, meus amigos.